Estamos de volta com o segundo bloco do Fiscalização Pública. Se você chegou agora, saiba que estamos aqui com a vereadora Goretti, do DEM. No outro bloco a gente falou de algumas moções de aplausos para atletas da cidade, mas não foram as únicas moções que a gente teve recentemente, né vereadora? Tivemos uma aqui, aos Dragões Brasil Motoclube e aos Lacraios Brasil Motoclube. Eu lembro que a gente estava esperando para começar a sessão, veio aquele bando de motoqueiros assim, mal encarados e no fim é tudo coração mole, né vereadora? Tudo coração mole, tudo coração mole. São umas pessoas, geralmente é esse o conceito que tem os motoqueiros, mas na verdade eu até já estou acostumada a conviver, porque é aquela moto rumaria, então uma época eles iam lá em casa, que tem um espaço grande e recebia a Nossa Senhora e ficava um pessoal muito bom. E agora eles resolveram fazer então uma campanha, né, para arrecadar alimentos para o Asilo São Francisco e até por isso que foi, sabe, eu acho que assim, às vezes as pessoas pensam, mas que tantas emoções? Mas eu acho que a população tem que saber, muitas vezes, assim, para mim, só de saber que você mudou o seu conceito ali, Ah, está vendo a foto, ó, tudo de couro, grandão. É, exatamente, todos naquele estilo deles lá, muito bacana. Eles fizeram um trabalho muito bonito lá junto ao Asilo São Francisco, e aí eu, né, eu e toda a minha equipe, nós resolvemos achar que deveria sim, né, valorizar esse trabalho, porque foi, eles, fui convidada, mandaram o convite, né, porque para tinha esse trabalho, daí teve um almoço, e eles muito assim, carinhosamente direcionado para que, para mostrar o trabalho, a organização, que eu acho isso importante, porque senão, é, a pessoa sai fazendo campanha, a gente, né, fica meio recente. E lá, não, um trabalho muito sério, eu achei muito bacana por parte deles, então nós resolvemos homenagear, ficaram felizes. Agora eu fico triste, eu não sei qual deles ali, mas teve um deles que faleceu. Nossa. Então, eu nem sei qual deles, portanto, eu acho que tem que ser homenagem em vida mesmo. Pelo menos recebeu. Valorizar o momento, viver hoje, né? Pois é, quem também recebeu homenagem, uma moção de aplauso, foram os irmãos Alisson e Alan, que fizeram um belíssimo trabalho lá em Barretos, né, vereadora? E vão agora para o Mundial. Mundial, né? Pois é. Então, lá muito bacana. Não foi feito na Câmara essa homenagem. Não, porque ia demorar muito e o prefeito queria recebê-los no gabinete, né? Afinal de contas, eles foram os campeões em Barretos e levaram o nome da cidade, né? E o prefeito em Tremember, porque eles moram aqui, tem um sítiozinho perto de Tremember, e o pai foi vereador em Tremember, o prefeito de Tremember recebeu. Eles tiveram carreata, comemorando Tremember, em Taubaté, tudo. Então, achei, seria de, o mínimo, né, o prefeito estar recebendo. E recebeu no gabinete, mas você tem que ver que pessoa maravilhosa, que pessoa humilde, os dois. São gêmeos, né, os irmãos. Então, é assim, eles estavam falando que eles têm toda semana, tem um rodeio, às vezes, muitas vezes, fora até do Estado. E eles vão com o recurso deles, e se ganhar 10 mil, é 5 de um, 5 de outro. Tudo, a despesa eles dividem, tudo, é uma belezinha. E aí, na oportunidade, lá, eles tiveram, fizeram questão até de mostrar no celular alguns momentos de montaria deles, e, sabe, cativou o prefeito, ficou todo... Chega a emocionar a gente, de ver a humildade, a sinceridade deles, o quanto eles gostam. Então, até arrumamos para eles fazerem uma fisioterapia pela prefeitura, né, tem o braço estourado. Então, o campeão, ele até conta que ele teve uma... Ele participou de um rodeio e furou a traqueia dele. Isso, duas semanas antes. E aí, ele ficou muito mal, era caso de UTI, fora do Estado e tal. Isso aí, ele teve lá uns primeiros socorros, onde estava. Aí, pegou o avião, chegou em São Paulo, um amigo foi buscar, veio para Taubaté, os médicos aqui deram assistência, que, por sinal, ele falou muito bem. O doutor Mário atendeu, por sinal, e falou para ele que não precisava fazer a cirurgia, mas tinha que fazer um repouso, tomar o remédio. Aí, ele fala para o médico, doutor, o senhor dá o remédio, o repouso, depois eu faço, mas eu vou para Barretos. E chega lá e ganha, né? Então, é... Com toda a força de vontade. Realmente, são os meninos muito bons que a gente tem que valorizar e incentivar. É um esporte que eles gostam, é uma profissão reconhecida, né? Com certeza. E agora, a gente muda de tema totalmente, completamente. Vamos para o bairro do Belém. Na vereadora, bairro do Belém, os moradores estão com algumas queixas aí relacionadas ao transporte público e iluminação das vielas. Não é, vereadora? A senhora conversou com eles? É, o pessoal ali, mais precisamente, ali no Dalla Rosa, o Residencial Paraíso, a parte alta, vamos dizer, para cima da rodovia. Porque o Belém é um bairro atípico, né? Ele é cortado pela rodovia Oswaldo Cruz. E, por incrível que pareça, não tem um ônibus que vem escrito Belém, né? Então, eles pegam quem mora do lado de cá, de frente para a rodovia, acaba utilizando os ônibus do Caneiras, do Marlene Miranda e desce ali. E teve uma reunião disso, que a gente está vendo uma só. Aí, eles... Agora, cresceu muito, né? Lá em cima não tem mais terreno, só bairro mesmo. E muitas pessoas lá precisam de ônibus, né? E aí, a gente pediu ao secretário Luiz Guilherme, que por sinal, toda a equipe dele, muito atenciosa, lá você vê que eles estão ali participando. Luiz Guilherme não pôde ir, mas foi os funcionários lá. E aí, nós estamos fazendo um estudo e ele achou... Andamos lá pelo bairro com os moradores, mostrando a necessidade. E acredito que no começo do ano que vem, passa a ter uma condução, um ônibus que passa ali na parte. Porque o pessoal desce aqui ou desce na avenida do Mercatau, né? Então, ele tem que subir a pé, morro ou descer. Realmente, é uma necessidade. E lá também tem algumas vielas que precisam, olha, umas vielas infinitas, né? E a coisa pior que pode existir em uma cidade são essas vielas. Apesar de ajudar o morador que está a pé a chegar de um lugar para o outro, acaba sendo perigoso. É, eles utilizam, acabam utilizando, né? Ali por essa viela, eles saem lá na pracinha que sai em frente ao Pamo. Então, acaba utilizando. Mas hoje acaba sendo um perigo, né? É mal utilizado. Então, nós fomos até lá também, aproveitamos esse momento e fomos com o secretário de serviços públicos. E constatou que realmente precisa da iluminação. São duas vielas ali, sabe? E depois também tem a iluminação na praça do Monte Belo, né? Que nós estamos vendo. A sinalização, inclusive na Rua dos Andradas, já entraram as sinalizações ali. E a sinalização lá de São Pedro? Então, a Avenida São Pedro é um outro ponto, sabe? Que a gente está trabalhando. Tem tido muitas reclamações. Um trânsito intenso ali. E talvez nós pedimos o estudo, né? Então, estivemos lá, pusemos um gabinete itinerante e estivemos lá para poder analisar e ver o que podia ser feito para diminuir esses acidentes ali na Avenida de São Pedro, que está muito frequente, sabe? E aí o secretário chegou à conclusão que eles lá, né? Que talvez precise colocar uns radares ali. E precisa... nós pedimos o estudo. Estou aguardando para ver, talvez saia agora do começo do mês a promessa dele em estar trabalhando lá. Então, que faça o melhor. Porque nós, enquanto vereadores, a gente tem que atender o pedido da população que mora, que presencia ali. E aí tem que chamar o técnico, que é a secretaria, né? Sim. Para poder fazer o estudo. Eu acredito no trabalho deles, então nós vamos aguardar que deve, essa semana, começar alguma coisa. Outro pedido da população, já que a senhora mencionou isso, é o tal do Hospital Municipal. E a senhora também andou trabalhando nesse ponto, né? A gente também tem foto para mostrar para vocês. Agora, todos os temas têm foto. Vamos dar uma olhadinha. Ah, tem foto, é. Da conversa que teve lá no... foi no Mercado Municipal. É, não, nós estamos caminhando aí com o gabinete itinerante, sabe? O prefeito colocou aí numa inauguração a vontade em estar e reassumindo, assim, o Hospital Escola no sentido de oferecer mais vagas, né? Para a população, o que eu acho extremamente necessário e nunca fui a favor de que ele passasse esse hospital para outra direção. Então, não é... nós não vamos dizer que seja, assim, o Hospital Municipal. Ele vai ficar com recurso federal, estadual e municipal e quem vai administrar, logicamente que será terceirizado, né? Não sabemos quem, mas soube a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taubaté. Porque hoje, se você for lá no pronto-socorro, nós temos no mínimo 40 pessoas esperando vaga. E não tem. E o pronto-socorro virou um mínimo hospital. E não é, na verdade, não é um hospital, né? Mas, devido à demanda e, assim, não seria só para Taubaté, né? Porque não é. Se você, hoje, for ver os atendimentos, tem pessoas de redenção, de natividade, toda a região aqui que vem para ser atendida, não é recusada. De jeito nenhum, ela é atendida. E, obviamente, que se precisar de vaga, vai concorrer na mesma situação de um taubatiano, né? E o que nós precisamos é que seja melhor atendido, poder oferecer, mas isso é uma colocação do prefeito que há interesse. E hoje, a Prefeitura tem condições de assumir. Isso tudo feito, tudo pronto. Aí, o que aconteceu? Nós, enquanto Comissão de Saúde, eu, Bob, vereador Dentinho, que estamos, né? Pegando as assinaturas, por quê? Num momento em que possa precisar, que vá precisar, governador, alguém que recusa, está aqui, olha, a população quer. Então, você que está nos assistindo, seja com o vereador Agorette ou vereador Bob, que está também aí atuando, pegando assinaturas, por favor, participe, nós não estamos restringindo atendimento para ninguém, muito pelo contrário. Nós queremos oferecer a qualidade de atendimento, porque chega, né, de sair daqui e ir para São José, o atendimento, tenho ouvido, tenho alguma familiar que já foi, atendimento ótimo na Santa Casa. Mas você pensa bem, quem tem condições de ir todos os dias e voltar, seja de carro particular, de ônibus, gasto com alimentação, acomodação. Meu Deus, se Taubaté tem essa condição de oferecer o melhor aqui, é para isso que nós estamos lutando e vamos até o fim. Pois é, se você apoia essa ideia, procura o gabinete da vereadora também para assinar esse abaixo assinado. Você sabe que o incrível, muitas pessoas já nos procuraram para pegar a lista com o cabeçalho, estão passando, voluntariamente estão pegando as assinaturas. Então, isso mostra que a população precisa e quer ter o hospital, né, com mais qualidade. Então, vamos acompanhar essa história aí que ainda está dando uma boa conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Alguns temas que a gente tinha planejado, não vai dar tempo. Já fica o convite, vereadora, para uma próxima, a gente terminar. Falou mais do que devia. É muita coisa acontecendo, acontece, tudo bem. Se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo, quer passar por alguém ou quer ver as outras, você já sabe, é só ir no nosso site, no Facebook, no YouTube ou acompanhar a nossa programação que sempre tem coisa passando por lá. E, é claro, a gente agradece a audiência. Ficamos por aqui na TV Câmara Taubaté, primeira TV Legislativa do Vale e até a próxima. Que pena, que pena que acabou. Pena mesmo que tinha muita coisa, né, olha, eu trouxe quase para cá. Mas a gente acaba recorretando, tentando explicar, né, um pouco mais da população. Mas a gente acaba recorretando, né, olha, eu trouxe quase para cá, 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 né, 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 eu trouxe 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 para cá, né,